Oi gente, aqui é o Fred do Mãos de Fado e nesse vídeo aqui nós vamos fazer um outro modelinho de árvore de Natal, de pinheiro de Natal, feito com papel reciclável, esse cone reciclável, esse cone aqui ó, a gente pegou de embalagem de comida, eu vou deixar o vídeo aí de como cortar esse cone aqui para fazer esse pinheiro, embalagem de comida, né, eu vou fazer com vocês aqui uma caixa de panetone, eu vou desmanchar essa caixa de panetone aqui para a gente poder fazer e o importante é que eu faça, eu vou trabalhar vários tamanhos e que eu corte aqui ó, pegue um círculo e pegue a quarta parte de um círculo, divido ele em quatro e utilizo essa quarta parte como molde, aí é só juntar aqui ó, direitinho, cola ou grampeia e depois só apara aqui o que precisar, não é difícil fazer, então a primeira parte é fazer esse cone para depois a gente decorar e revestir com o que a gente quiser, tá bom? Eu abri aqui né, a caixa de papelão de panetone e vou tentar fazer uma maior, ó, daria para eu fazer uma desse tamanho que eu já tenho aqui, mas eu quero uma maior, então vou pegar esse molde que eu já tenho aqui, eu vou riscar para cá, vou crescer um pouquinho lá para frente ó, vou ver se vai dar certo por causa desses vincos, dessas dobras aqui, se não der certo fazer maior, eu vou, depois eu utilizo ela faça ela menor, diminuo e faço menor, tá? Aqui ó, eu vou também riscar, aí eu continuo riscando para cá, aqui agora, o que que eu tenho que fazer? Fazer uma meia lua aqui, um círculo, tá? Eu vou fazer a mão livre mesmo, mas se você quiser aí pegar alguma tampa de panela, porque isso daqui depois, essa parte eu vou acertá-la, quando eu terminar de dobrar, de enrolar aqui ó, essa parte é essa daqui, então eu consigo acertá-la direitinho, tá? Então é importante estar retinho aqui nas laterais, agora eu vou cortar, vamos ver se vai dar certo isso, tá? Eu estou fazendo junto com vocês, se der certo eu vou ter uma árvore maior, nesse tamanho aqui maior, porque eu estou procurando uma caixa um pouquinho maior. Aqui agora, vamos cortar essa lateral. Beleza, como essa caixa aqui ó, ela tem emendas ó, vou tirar essa emenda aqui, vamos ver com calma, para cá ela vai fechar mais direitinho, né? Só que eu queria fechar ela, deixar a parte do avesso, porque é mais fácil de colar coisas nessa parte do avesso aqui. Então a gente tenta enrolar isso com cuidado, ó, com cuidado, formando um cone aqui. Depois que eu formei esse cone aqui ó, eu posso tirar esses excessos, porque como eu não fiz medindo, ó, vai sobrar, tá vendo? Mas aí eu vou tirar esses excessos aqui. Aqui agora, eu utilizo o grampeador. Por que que eu utilizo o grampeador? Porque ele vai segurar aqui pra mim, né? Ó. Só que eu não consigo grampear até lá em cima. Mas ele segura aqui a base pra que eu possa, além de aparar aqui e cortar, onde eu preciso cortar, né? Se bem que às vezes eu nem preciso cortar, ó. Só de eu enrolar aqui assim, ela já vai ficar direitinho. Eu vou só tirar um pouquinho. Tá vendo, gente? Eu já tenho meu cone, ó. Legalzinho. Você vai colocar ele na mesa. Se ele tiver tortinho, aí você apara aqui onde precisa pra que ele fique retinho, apontando pra cima na sua mesa, tá? Aqui não se preocupem com essas diferenças aqui, porque além da gente colar aqui agora, a gente vai depois envolver com decoração, né? Vamos colar aqui com cola quente. Passa a cola. E segura. E nós vamos trabalhar esse com barbante e com canudinhos de papel, tá? Então, nós vamos enrolar todo esse barbante aqui. Vamos enrolar nesta base, nesse pinheiro. Vou passar cola quente aqui na pontinha pra poder colar o nosso barbante aqui no começo, ó. Pra que ele fique ali coladinho no comecinho do trabalho, tá? Depois que ele ficou aqui, nós vamos passar cola em alguns espaços deste trabalho, pra gente descer aqui, ó, enrolando. Nós vamos, vou passar cola na pontinha pra ficar firme, tá? Mas nós vamos descer enrolando esta base todinha assim, tá? Em alguns momentos você vai parar e vai passar umas gotinhas de cola quente, tá bom? Assim. Então eu vou continuar, lá na frente a gente vai voltar juntos aqui, tá? Então temos aqui, ó, assim, só assim ela já tá bonita, tá? Agora nós vamos trabalhar os canudinhos, tá? Pra colocar esses canudinhos aqui de uma maneira interessante nessa árvore, pra colar ela aqui, nós temos que fazer um teste aqui, né? E não adianta colar ele juntinho, porque assim, porque vai sobrar. Então eu tenho que colar aumentando o ângulo aqui embaixo, né? Deixa eu arrumar essa pontinha aqui direitinho, fazendo uma cola aqui. Então eu tenho que arrumar o ângulo aqui embaixo, ó, aqui na base vai ser menor do que lá em cima, então seguindo essa proporção ali da árvore, tá? Então o que eu posso fazer, vou medir dois dedos aqui, ó, no canudo que tá sobrando, tá? Pra não passar cola. Então, dois dedos pra frente, eu vou passar cola. E vou colar de cima pra baixo, vou deixar a ponta sobrando aqui embaixo, ó. Ah, Fred, como é que você vai dividir isso daí? Ah, eu vou dividir assim, ó. Se eu fiz um de cá, aí eu vou fazer o lado oposto agora. Então eu sempre vou colar um do lado oposto. Deixo dois dedos aqui, passo cola. Eu vou vir pro lado oposto. Ó, um de lá, outro de cá. Aí você regula direitinho. Agora, onde eu vou colar o próximo? Entre os dois, tá? Dois dedos aqui. Passa a cola. Agora, entre esses dois, você cola mais um. Calculando aqui a metade. Mesma coisa de cá. E vou fazendo assim, até eu chegar numa quantidade legal. Ainda cabe mais um entre eles. Ainda cabe mais um entre eles. Aí a minha intenção é o seguinte. Eu vou colocar, depois eu vou mostrar aqui na foto. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, dessa árvore, fios, né? Como se esses fios fossem saindo aqui por cima desses canudinhos. E esses rococózinhos aqui, ó, eu fiz esses rococózinhos aqui desse jeito, ó. Eu enrolei essa linha no lápis. Eu enrolei aqui essa linha no lápis e depois passei... Você enrola aqui, ó... Ajeita aqui direitinho, ó... Enrola... E depois que você enrola... Depois que eu enrolei no lápis, eu passei fixa crochê, né? Que é um material para engomar. Você pode fazer com outros tipos de goma também, né? Uma... Aí você engoma aqui, ó... Passa a... Pode... É molhar bastante aqui essa linha. Que depois que secar, ela vai ficar naquele formato lá, com aqueles... Com essas ondulações aqui, tá? Então, aí você vai passar o fixa crochê... Ou a goma que você tem em casa. A misturinha que você quiser fazer. E vai deixar isso secar, tá? Vai lavar seu pincel para que ele não... Endureça. Vai deixar isso aqui secar de preferência, né? Em pezinho, assim. Tá bom? Para ficar assim. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal